Se duvidar Se duvidar, se duvidar Joga umas pedras, tiro um azar Se duvidar, se duvidar Joga uma pedra, é a massa o pegar Pode chegar, pode pegar E jogar pro alto e contar Pode querer, pode esperar E jogar pro alto e contar Se duvidar, se duvidar Sou uma pedra pra lhe mostrar Se duvidar, se duvidar Trouxe uma pedra pra lhe adivinar Se duvidar, se duvidar Joga umas pedras, tiro um azar Se duvidar, se duvidar Eu sou uma pedra, posso pegar Pode chegar, pode pegar E jogar pro alto e contar Pode querer, pode esperar E jogar pro alto e contar Se duvidar, se duvidar Se duvidar, pode pegar, me jogar pro alto e contar Se duvidar, pode esperar, me jogar pro alto e contar Se duvidar, pode esperar, me jogar pro alto e contar Se duvidar, pode esperar, me jogar pro alto e contar